No episódio 71 de Flores de Sangue, Barã conseguiu encontrar Dilan, porém ele não sabe que Délia está por trás desse sequestro Barã ficou muito emocionado por encontrar Dilan, apesar dela estar desacordada Porém, o pior está por vir, galerinha Délia fechou toda a casa pensando que Dilan está sozinha e ela coloca gasolina em todo ao redor da casa Sem saber que Barã também está lá dentro e ela toca fogo Mas antes, galerinha, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Dilan está muito fraca, pois ela foi dopada por Délia Inclusive, ela ainda tentou uma luta corporal com Délia e tentou tirar a sua máscara Porém, não sabemos se Dilan conseguiu identificar Délia E Dilan ficou muito emocionada ao encontrar Barã E Barã também ficou muito emocionado ao encontrar Dilan Barã dá um abraço na sua amada E como ela ainda está um pouco dopada Ela está sem forças e Barã não está conseguindo levar ela a tempo para fora E Délia, ela vai tocar fogo realmente Gente, olha a gasolina, olha o fogo E Barã, ele irá desmaiar por causa da fumaça Será que alguém vai chegar a tempo para salvar o nosso casal? Será que dessa vez Délia será descoberta por todas as suas maldades? Galerinha, fica aqui no meu canal E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo E se inscreva, ativa as notificações aqui do canal Para você ficar por dentro de tudo o que acontece na série Turca Flores de Sangue